Olá, bom dia pra você. Confirmado, o Hospital Regional Antônio Dias será ampliado. O investimento será por meio do governo estadual e soma cerca de 35 milhões de reais. Ainda hoje, aqui no 30 Minutos, você vai ver. Caged, Patos de Minas registra saldo positivo na criação de postos de trabalho formal no mês de maio. Vereadores marcam e adiam mesma reunião para votar projeto de lei que anula determinação de microstipagem de animais. E atleta Patense é o novo campeão mineiro de fisiculturismo. 11h30, o seu telejornal da Hora do Almoço começa agora. Um projeto de lei de vereadores de Patos de Minas que tenta derrubar a obrigatoriedade de microstipagem de cães e gatos nessa segunda-feira foi para a votação. No entanto, nessa mesma reunião, ela acabou sendo adiada. Os vereadores Gladstone, do Podemos, e Maurício Sérgio, do MDB, autores do projeto de decreto legislativo que susta integralmente o decreto executivo de número 5.236, que tornou obrigatório o cadastro e a identificação de cães e gatos com microchip, pediram a palavra no início da reunião e solicitaram o adiamento da votação. Teve um parecer jurídico que mencionava não a inconstitucionalidade ou constitucionalidade do projeto, o que trouxe certa insegurança para os colegas vereadores. Frente a isso, eu pedi o adiamento para entrar com outro parecer jurídico em nossa defesa, falando da constitucionalidade que todos os vereadores podem votar tranquilamente, que não há problema nenhum em o legislativo sustar um decreto do executivo. Foi solicitado, eu como presidente da Comissão Popular, citei a audiência pública, para que se faça, eu acho que já deveria ter existido, deveria ter tido mais uma parte do seu prefeito, um diálogo com a casa e a população, para ver o que fica bom para o nosso povo, porque o que chegou até nós vereadores não é essa situação, a própria população não concorda. O adiamento da reunião extraordinária e um possível debate com a participação do prefeito e da população de Patos de Minas, são vistos de forma positiva pelo promotor do Ministério Público. Segundo ele, é necessário tempo e mais diálogos, para que aspectos que ficaram em aberto, provocando dúvida nos donos dos animais, possam ser esclarecidos. Existem ruídos sobre esse processo de microchipagem e o projeto de decreto legislativo, da forma como ele foi proposto em princípio, a gente entendeu que talvez a gente devia se estimular um maior diálogo, um maior debate com todos os segmentos envolvidos, não só um debate interno da Câmara, mas abrindo espaço para técnicos que atuam na área de proteção animal, os médicos veterinários das clínicas explicarem o valor desse microchip, por que é o valor tão alto, e tentar entender esse processo e construir uma solução. Mundo de assunto, Patos de Minas registrou saldo positivo, com mais de duas mil vagas de emprego abertas no mês de maio. Os dados estão no levantamento, divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em maio foram realizadas 2.640 admissões, contra 2.413 desligamentos, o que indica saldo positivo de 227 empregos, com variação relativa de 0,48. No acúmulo do ano, a capital do Miro está com saldo positivo de 4.061 postos de trabalho, tendo sido admitidos 16.132 trabalhadores e demitidos 12.071 neste período. Em Minas Gerais, segundo o Caged, pelo quarto mês consecutivo, o Estado manteve saldo positivo na geração de empregos, com 29.970 oportunidades. No acúmulo do ano, já são 108.747 vagas formais disponibilizadas. Por setor de atividade econômica, todos os grandes grupos registraram desempenho positivo em maio, com liderança de serviços, 12.627 novas vagas, seguido por indústria, com 5.429, comércio, com 5.427, construção civil, com 3.491, e fechando com agropecuária, com 2.996. A gente faz uma pausa rápida e, a seguir, vamos falar sobre a Festa Julina na Igreja do Rosário e a atleta patência ao novo campeão mineiro de fisiculturismo. Agora são 11 horas e 34 minutos, virando 35 instantes. Eu volto já. De volta com 30 e um atleta patência ao novo campeão mineiro de fisiculturismo. Arnaldo Gonçalves Caixeta Júnior tem 35 anos e uma paixão pelo fisiculturismo. Dono de academia há 11 anos, o atleta participa de campeonatos há 8 anos. Nesse período, ele conquistou dezenas de títulos entre medalhas e troféus. Já participou de campeonatos contra atletas do Brasil inteiro. Eu sempre fui envolvido com competições, primeiro no ciclismo e cursando educação física, eu me envolvi com a musculação meio que acidentalmente. E vi alguns colegas que falavam de competição, procurei saber um pouco mais e comecei a competir numa categoria menso-fisique. E desde aí, apaixonei pelo esporte e acaba que tem uma relação muito grande com a minha profissão, agrega muito a minha profissão. No último domingo, Arnaldo teve destaque, dentre vários outros competidores no estado, em Belo Horizonte. O que eu ganhei tem 5 poses que são padrão. Então, fica todo mundo ali, uma fila, todo mundo faz a mesma pose para facilitar e a arbitragem conseguir avaliar o shape de cada um, ver se a musculatura está bem estreada, está bem definida, e está com a harmonia mesmo entre a musculatura, os membros superiores e inferiores. A vitória do Patense fez muita gente vibrar de emoção. Uma delas foi a esposa Ellen, que também é atleta, e já conquistou títulos em competições. Subiu no palco para comemorar, porque ela sabe o quanto ela favoreceu e somou para que eu conseguisse chegar com o nível que cheguei e para ser suficiente, para ser campeão. O Daniel treina junto com o Arnaldo. Para ele, o troféu trazido para Patos de Minas é resultado de muito esforço e dedicação. Ele faz sempre merecer, eu me espelho nele. Ele que me ensinou muita coisa do que eu sei profissionalmente hoje, ele foi uma base para mim começar a trilhar essa estrada. E ele me mostrou, sabe, falou, ó Daniel, isso aqui é um caminho, tem um preço a ser pago, mas compensa muito. Após a vitória no estadual, o atleta Patense enfrenta um novo desafio. Do dia 28 a 30 de julho, ele viaja para Vitória, no Espírito Santo, aonde vai competir com outros atletas do Brasil inteiro. Isso é um desafio grande, porque o gasto é muito alto, e acaba que a gente gasta o tempo, que limita um pouco o tempo que eu poderia trabalhar. Mas acredito que sim, vai abrir novas portas para patrocínio, tanto para eu ir para o brasileiro, e quem sabe ir para o Mundial. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? 11h40, recebendo aqui no 30 Minutos Agora, o Newton e também a Lucimeire, porque tem festa junina chegando lá na Igreja do Rosário, não é isso mesmo, Lucimeire? Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Matheus. Bom dia. É isso mesmo, a partir do dia 1º ao dia 24 do mês de julho, nossa faróquia está aí com a nossa tradicional festa junina. E me conta, o que vai ter lá nessa festa junina? Porque já estou sabendo que é depois da celebração. Isso, depois da celebração, nós temos os nossos tradicionais macarrão, tropeiro, temos caldo, temos nosso bingo também. Todos os dias, assim, após a celebração, nos sexta, sábado e no domingo. Então, começa dia 1º. No dia 1º ao dia 24, nos finais de semana, de sexta, sábado e domingo. Isso mesmo. Após a celebração. E nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui divulgando a nossa festa, né? E convidar todo o pessoal de casa, vocês aqui da NTV, para nos prestigiar, né? E degustar dos nossos deliciosos pratos típicos. E, em especial, agradecer, né? Toda a comunidade, todas as doações, as pessoas que puderam nos contribuir para que essa festa acontecesse. Então, ó, já contou aqui para a gente o cardápio. Tenho certeza que muita gente vai, mas como é que faz para chegar lá, Nilton? Isso, nós estamos na Praça do Rosário, número 200, né? No início ali da Getúlio Varsa, da Avenida Paracatu. E nós estamos convidando toda a comunidade para estar nos prestigiando. Então, é isso aí, ó. A partir do dia 1º até o dia 24, todo mundo convidado. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado a você, gente. Bom dia, viu? Bom, pode continuar aqui comigo, porque eu só vou trocar de câmera aqui, porque a gente agora vai fazer uma pausa rápida. E, a seguir, você vai conferir a previsão do tempo. E o Hospital Regional Antônio Dias será ampliado. O investimento vem por meio do governo estadual. Existe cerca de R$ 35 milhões. Agora são 11 horas e 43 minutos. Eu volto já, já. De volta e olha só essa história. O mototoxista, por pouco, não caiu um golpe nesta terça-feira aqui em Patos de Minas. O homem que prefere ter a identidade preservada foi abordado por supostos golpistas que se passavam por agentes do Google por meio do telefone nessa segunda-feira. O pessoal que falava comigo ao telefone se identificou como sendo do Google, como sendo uma pessoa que estava fazendo uma atualização da página do Google e que estava prevista uma visita para nós aqui. E a gente achou estranho, porque nós não tínhamos solicitado isso, não tínhamos acenado ou dado um indicativo de que a gente é carecido desse tipo de prestação de serviço. Já nesta terça-feira, uma mensagem avisava a ida de um funcionário da empresa até o ponto de mototaxi que ele trabalha. Pessoalmente, foi apresentado o contrato e informações que apresentavam inconsistência. Fiz uma busca da página oficial do Google a respeito de golpe no Google. E já de cara, a primeira situação de golpe que apareceu, dentre várias que depois eu verifiquei que existem, foi justamente a situação de que pessoas estão fazendo visita em inúmeras empresas, em inúmeros lugares do Brasil, se apresentando como sendo funcionários do Google. A polícia foi acionada para apurar a situação. E para o mototaxista, um golpe foi evitado. Antes que isso se concretizasse, eu preferi comunicar com a polícia, pedir o apoio da polícia militar para que eles me ajudassem a identificar e a saber realmente quem é que estava na minha porta, tanto a pessoa que estava na minha porta, como a figura profissional, a identidade profissional dele. Agora a gente fala de saúde. Foi confirmado ontem que o Hospital Regional Antônio Dias será ampliado. O investimento será por meio do governo estadual e soma cerca de 35 milhões de reais. A expectativa é que a obra seja licitada ainda este ano, com coordenação e execução da Prefeitura de Patos de Minas. O projeto consiste na ampliação do bloco administrativo da unidade, ocupando a parte frontal terreno. Partes da, ou melhor, parte das edificações e dos estacionamentos laterais serão demolidas, dando lugar ao novo prédio. Sobre a edificação do prédio administrativo, também serão erguidos outros andares. A área a ser construída é de 7.474,66 metros quadrados. Você está vendo as imagens. O primeiro pavimento, ou o pavimento térreo, será a recepção e banco de leite. O segundo pavimento, o centro cirúrgico. O terceiro pavimento, a UTI adulto. O quarto pavimento será o centro obstétrico e PPP. E o quinto pavimento, UTI neonatal. E o sexto pavimento, a administração. O termo do convênio já foi assinado. E segundo a prefeitura, cerca de 20 milhões de reais já estão em caixa. Bom, e aqui comigo a gente está recebendo a Vanessa e também a Fatinha, porque acontece hoje e amanhã mais uma conferência de saúde. Meninas, bom dia para vocês. Fatinha, você que é a presidente do Conselho Municipal, já começa. Como que vai funcionar, como funcionarão, na verdade, essas conferências. Bom dia, né? Obrigada pelo espaço. A conferência começa hoje, às 19 horas, será a abertura da conferência, no Bloco N do NIPAM. A gente, teremos três palestras hoje e a abertura, a cerimônia. Amanhã, a gente terá, a partir das 8 horas, o dia todo de discussões, né? Com palestras de manhã e à tarde, formação de grupos, para discutir e elaborar propostas para a gente contribuir com o Plano Municipal de Saúde e Gestão 2022-2025. Vanessa, o objetivo é realmente poder ouvir as demandas da comunidade? Exatamente. Bom dia a todos, né? Nós estamos aqui, então, para esse convite à população. É muito importante a presença de todos, para que a gente possa discutir, né? Ver as propostas, né? Divulgarmos, assim, e chegarmos ao plano, né? Que a gente tem como a fatinha disso, 2022 a 2025. Então, são propostas que nós vamos fazer, né? Para a população. Muito importante a presença de todos, né? A participação de todos. Então, a gente conta aí com a presença. Tatiana, vamos explicar, então, para quem tem casa, como que funciona esse plano. Esse plano direciona o município quanto à saúde e de que forma? Então, é a participação, é importante a gente frisar isso. A participação da população é que define, né? O que nós precisamos no município. Através dessa participação, a população traz as demandas. Daí a gente tira as propostas que serão encaminhadas para a elaboração do plano. Por exemplo, nós estamos precisando de quê? Para mudar a saúde. Às vezes, os recursos são colocados e a administração está trabalhando em uma área e a necessidade do usuário é outra. E a gente só fica sabendo disso com a participação dos usuários, né? Então, é importantíssima essa participação. Por isso, fazemos um convite. Para que haja controle social, a gente precisa que a população participe. Beleza. Então, reforça para a gente os dias, o horário, o pessoal de casa poder participar. Vamos lá, pessoal. Hoje, a partir das 19 horas, tá? É a abertura da nossa conferência. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a gente tem mais palestras. E também, à tarde, a discussão das propostas aí com a população. Tatinha, Vanessa, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. E agora é a hora da gente saber como que fica a previsão do tempo para hoje e amanhã em Patos e na região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. 35 anos de tradição e qualidade em Patos de Minas. Em Patos de Minas, a máxima é de 27 graus nesta quarta-feira. Na quinta, varia de 13 a 28. Em Lagoa Grande, mínima de 15 e máxima de 29 graus amanhã. Em Guimarães, a mínima de 13 graus. Já em Rio Paranaíba, a temperatura varia de 12 a 27. E em Varjão de Minas, de 13 a 26 graus. Depois do intervalo, a gente fala de esporte. Cruzeiro vence de virada. E Atlético empata e decisão das quartas de final da Libertadores vai ser no Mineirão. E hoje tem programa Espaço Feminino com Ludmila Baia. Oi, gente linda! Unhas e cabelos bonitos? Quem não quer? Bora então falar de cuidados e possibilidades no espaço feminino? Como análise detalhada do couro cabeludo e dos fios possibilitam a indicação de tratamentos corretos para não jogarmos dinheiro fora com o que não precisa. Tudo sobre alongamento de unhas. Dos formatos às esmaltações para facilitar em nosso dia a dia. Na semana em que é celebrada a luta internacional LGBTQIA+, vamos de música para marcar as conquistas, lutas e desejos. Anota aí nosso encontro nesta quarta-feira, 18 horas, ao vivo na tela da NTV. Lembrando que você pode assistir tudinho pelo canal 8.1, rede social, no site ntv.tv.br ou pelo app da NTV. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Não vai perder, hein? Vamos falar de esporte agora? Porque o Atlético empatou a partida com o Emelec na definição da vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Jogando pela Libertadores, o Atlético saiu na frente no placar, aos 15 minutos do primeiro tempo. É um passe de bola, o Galo conseguiu espaço e Ademir marcou. O jogo seguiu apertado. Aos 38 minutos, o adversário desperdiçou a chance de igualar. E aos 41 minutos, mais uma chance jogada fora. O segundo tempo começou com o pênalti sendo marcado pelo VAR. Depois, no lance em que a falta foi para o Atlético, o volante Alain se desentendeu com Jackson Rodrigues e foi expulso após revisão do VAR. O atleticano acertou uma cotovelada no jogador do time equatoriano. Com o vermelho de Alain, o Galo jogou por mais de 20 minutos com um jogador a menos. E no final, Hulk perdeu o pênalti. Placar um para o Atlético e um para o Emelec. Com esse placar final igual, a decisão será dentro de casa. E o Ademir, que marcou o gol do Atlético, atribuiu esse lance marcado pela confiança depositada do técnico. Agora é pensar no jogo decisivo. Acredito que passa principalmente pela confiança do professor, que a gente teve uma conversa e ele externou a confiança que ele tinha em mim. Disse que no momento certo as coisas iam acontecer e continua me dando oportunidade. Graças a Deus as coisas começaram a acontecer. Tenho muito a agradecer a ele e a todos os jogadores também por confiar. Então vai continuar trabalhando, continuar firme, vai continuar crescendo aqui no Galo. E o Cruzeiro segue líder da Série B, ganhou de virada do Esporte 2x1. O Cruzeiro dominava o jogo, mas foi o Esporte que abriu o placar aos 18 minutos. Com o contra-ataque de Kaique, que avançou pelo lado esquerdo, dominou, achou o ângulo de Rafael Cabral com um chute entre dois defensores. O jogo não estava decidido e Giovani marcou o gol contra, aos 25 minutos. Ele cruzou da direita e Sabino mandou para o fundo do próprio gol. E aos 40 minutos, Daniel Júnior, que ganhou vaga de Rodolfo, fez jogada individual, pedalou para cima de Everton, finalizou a bola e ainda bateu no defensor antes de ir para o gol. Placar final 2 para o Cruzeiro, 1 para o Esporte. 30 de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta em nova edição amanhã, às 11h30 da manhã, com o Adair Cardoso. Obrigado pela companhia durante a semana. Fique agora com o programa Gui Boaventura, que estava me fazendo fome aqui nos bastidores. Boa tarde, Gui. Cadê o Gui, gente? Aí. Boa tarde para você, Matheus. Tudo bem? Tudo certo e com você? Tudo, beleza. Então quer dizer que... Vamos passar essa receita, vou contar que está tudo aqui. Não, não, não. Como é que é essa receita do macarrão com caldo da carne? Como é que é isso? A senhora que está aí, pega o caneta e papel, anote essa receita do Gui Boaventura, que ele estava me passando vontade agora. Eu não sei de onde você tira essas coisas. Você falou. Vamos falar a coisa, vamos falar a coisa. Como é que é? Conta a receita. Eu não sei passar a receita, não, não sei. Entre lá no Instagram dele, Gui Boaventura, que ele vai gravar um vídeo ensinando a fazer isso. Aí está em cima. Você confere lá. Aí está em cima. Mas, Gui, vamos falar de futebol, então. Porque o Cruzeiro ganhou de virada 2x1 e 2 gols marcados contra o primeiro de cabeça. Depois o outro acabou a bola tocando no jogador do esporte, marcando 2, ganhando de virada e com 2 gols contra. Bom, é isso, não é? O time quando joga bem, quando está bem, quando está provocando, provoca a jogada, que é o caso do que está acontecendo com o time do Cruzeiro, né? Pode não ter sido ele, jogador do Cruzeiro, que marcou o gol, mas ele provocou a jogada. Então, e aí as coisas conspiram a favor. O Cruzeiro está tudo conspirando a favor dele agora. Mudou tudo, mudou o astral do Cruzeiro. Por isso é que eu estou torcendo para o Cruzeiro. Você é cruzeirense? Agora eu sou. No final do ano, se ele for... Agora eu vou torcer para o Cruzeiro. Meu segundo time. Se o Cruzeiro for campeão da Série B, você apresenta o programa vestido com a camisa do Cruzeiro? Não preciso fazer isso, não. Por quê? Ah, por que não? Por quê? Para vestir a camisa do Cruzeiro? Sim, não. Não visto nem do Corinthians, vou vestir a camisa do Cruzeiro? Tudo tem a primeira vez. Não, não gosto. Aí já o Galo, como a gente viu aí, o Galo acabou empatando a decisão das quartas de final da Libertadores. Vai ser decidido lá no Mineirão, Gui. Pois é, empatou com o MLE, que é um time ranheta, difícil para jogar e tal. E o Atlético agora vai decidir em casa, sabe? A decisão da Libertadores, jogar em casa pela Libertadores, é um negócio que pesa, é um item que pesa. É Copa, sabe? Copa você decide a cada jogada, a cada minuto do jogo. Copa é um jogo que não dá para você falar assim, ah, eu recupero no... Copa é Copa, sabe? Então tem o time copeiro. O Atlético não é tão copeiro quanto a equipe, outras equipes que nós temos aí. E no estádio de Minas Gerais, como é o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro é um time copeiro, gosta de ganhar a Copa. Mas o Atlético, o ano passado, aprendeu, né? Então ele está bem e é um time que, apesar da conspiração contra ontem, o Hulk perdeu um pênalti, coisa que não é normal. Mas enfim, vai decidir em casa e é tranquilo para o Galo. Tranquilo assim, né? Tem que jogar. Como jogam a Copa. Mas tem time para isso e é tranquilo. Vai jogar em casa, no Minerão, na frente da sua torcida, o bicho vai pegar. Ruim na Libertadores de América foi o resultado do Corinthians ontem, né? Qual foi? Empatou ontem com o Boca Juniors e vai decidir a vaga lá na Argentina, né? Lá no Porto, na Argentina, no bairro Portenho da Argentina, vai decidir lá o Bombonero. Então é um jogo difícil para a equipe do Corinthians. Não é impossível de não ganhar lá. Já aconteceu com o time brasileiro ganhar lá dentro de times até melhores do que esse time do Boca Juniors. Que não é um time ruim, não. É um time certo, um time que, sabe, que jogou bem ontem, deu trabalho para o time do Corinthians. Jogou para ganhar o jogo. O duro é o time que vem e joga a sua trama. O Boca, não. O Boca é um time que sai para o jogo. E mais lá ainda, lá no La Bombonera, vai sair para o jogo. Vai sair para o jogo. Então vai ser um jogo bom. Terça-feira que vem. Se prepare aí, senta na sua poltrona e veja o jogo do Corinthians para você aprender a torcer futebol. Pelo menos lá não passa raiva. Ou passa. Não, para você aprender a torcer futebol. Tá certo, então. Meio dia e cinco aqui. Vou ficando por aqui, corintiano. A gente volta a se encontrar semana que vem. Um abraço para você e a gente se vê. Até mais.